Uma boa notícia para a família tunerense. Venha amanhã, dia 28, às 19 horas, aqui na praça, ao lado da Igreja Matriz, juntamente com a sua família, a assistir o Cinema na Praça. É um convite todo especial do prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores, juntamente com a Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação. Toda a nossa equipe, será uma honra recebê-los vocês amanhã, na Praça da Igreja Matriz, para juntos assistirmos um filme legal com o nome Cinema na Praça, junto com todos vocês, amanhã, a partir das 19 horas. Conto com vocês!